Olá pessoal, como vocês estão? Estou muito bem. E pessoal, como é que vocês estão? Eu não sei como é que é a Índia, eu tô aqui aqui, né? Uma vila! Hum, o que será que tem nessa vila? Será que tem tudo o que eu preciso? Será que as coisas que tem aqui... Pois é galera, chegamos aqui na vila, né? É, eu dei um jeito de passar lá muito rápido, né? Pra não perder tempo, porque isso aqui é speedrun. E eu não sei o que que tem aqui. Nossa, não achei nada! Que triste! Vou descer! Hum, vamos olhar essa casa aqui, o que será que tem nela? Ok, temos uma cama, vamos pegar essa cama que a gente vai precisar dela pra matar o Ender Dragon. Nossa, como eu sou sortudo! Olha isso aqui galera, eu achei muita comida e muito neterito, coisas... Nossa, eu sou um cara muito sortudo! Olha só, estou full! Agora vamos procurar mais coisas, a gente precisa de mais camas, né? Para zerar o jogo. Ó não! Vou pegar feno! Olha só, galera! Tinha muito feno aqui, hein? Nossa, eu consegui muita coisa! Agora eu vou precisar fazer uma crafting table. Vou pegar aqui uma madeira. Pá, peguei a madeira, vou colocar ali a madeira. Vamos pegar aqui, fazer a crafting table. E agora... Espera aí, que eu vou no bom. O que precisa para fazer speedrunge money crafting? É isso aí, galera! Eu fiz a crafting table! É... Pegar uma cama, desculpa senhor, eu não gostei de você. Peguei um negócio aqui. Olha, estamos pegando muitas camas. A gente tem muitas camas, muitas coisas. Vamos ver o que mais, vamos ver o que mais que a gente acha por aqui, hein? Nossa, será que aqui em cima vai ter um baú? Será que aqui em cima vai ter algum baú? Hum, eu acho que eu vou olhar... Nossa, um baú! Meu Deus do céu, gente! Olha, a gente está muito avançado. A gente está com coisa para fazer, muitas coisas. Vamos montar o nosso portal e irmos rapidamente para o Nether. Como é que faz? É isso aí, galera! Estamos correndo contra o tempo, cara! Corta! Ó, vamos entrar no Nether! O que será que a gente... É isso aí, galera! A gente nasceu meio longe, tá ligado? A gente nasceu meio... 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 Longe! Porque... É... Aconteceram alguns problemas, mas... Eu acho que está tudo bem. A gente consegue recuperar a nossa speedrun. E vai dar tudo certo. Vamos continuar jogando. Eu acho que eu vou averiguar mais um pouco esta vila, porque eu acredito que eu não olhei direito as coisas que a gente tinha. Vamos olhar aqui dentro. Vamos ver, galera! Eu acho... Um baú! Meu Deus do céu! Como eu sou um cara sortudo, galera! Olhem isso! Nossa! Já vai dar para a gente ir para o Nether, caras! Vamos para o Nether! Não perdamos... Não percamos... Andy! Vamos para o Andy! Não vamos perder tempo! Hum... Hum... Vou pegar uma cama! A cama se multiplicou, cara! Meu Deus do céu, mano! Eu estou muito bem, cara! Eu acho que foi algum bug do jogo! Acho que foi algum bug do jogo! Vamos jogar o negócio! Tá aqui! Eu já estou acima do negócio! O negócio está aqui! Eu vou correr para descobrir onde está! Nossa! Eu cheguei no deserto muito facilmente! Eu cheguei no deserto muito rapidamente, galera! Nem sei como eu já cheguei aqui, gente! É demais! Vamos procurar... coisas! Oh! Temos um buraco aqui! Cadê o meu feno? Oh! Vamos buscar o... O que acontece se eu cair nesse... O que acontece se eu cair nesse buraco? Olha só, pessoal! Achamos um Stronghold! Não acredito! Mal posso crer! Como eu subirei aqui? Eu só tenho camas! Eu só tenho camas! Olha, pessoal! Não tenho como cavar aqui! Eu acho que eu vou cavar esse bloco! Alguma coisa me diz que ele... Eu deveria fazer isto! Ah! Um baú! Uma picareta e uma maçã encantada, cara! Eu estou muito feliz, mano! Eu estou muito sortudo nessa speedrun! Será que a gente vai quebrar o recorde? Vamos ver o timer! Vamos ver o timer! Quanto tempo temos aí? Quanto tempo estamos? Olhem! Olhem para mim! Nossa! A gente está muito pouco! Vai ser recorde mundial, galera! A gente está com muita sorte! Eu não estou enxergando... Eu não estou enxergando... Ele está me indicando... Que este é o caminho! O que é isto? O que é isto, pessoal? O que é isto? O que é isto? Oh, não! Tudo indica que é aqui o lugar, galera! Mas por que será que não estamos achando o portal? Eu já sei! Acho que eu deveria cavar este lugar aqui! Olha só, gente! Não tem nenhum olho! Ainda bem que a gente tinha achado um baú muito sortudo! Vamos acelerar! Vamos fazer! Coloquei o portal! Por que eu não estou teletransportando? Pessoal, pessoal! Eu estava cavando uma caverna... Por que eu tive um pressentimento muito bom! Porque eu tive um pressentimento muito bom e eu encontrei o portal! Não percamos tempo! Agora eu vou arrumar tudo o que eu preciso aqui no meu inventário! E aí eu irei destruir o dragão do Nether! Opa! Então, estamos... Vamos ver o tempo! Vamos ver o tempo! Muito bom! Muito bom! Eu vou comer uma maçã encantada quando chegar lá! Beleza! Agora a gente deve quebrar padrões! Olha! Estou ouvindo a mãe do dragão! Oh! Não poderei olhar! Ah! Não poderei olhar para os amiguinhos! E agora... Eu vou colocar a cama! Venha! Ai! Venha, dragãozinho! Eu sou muito... Ai! Saia! Saia! Saia de mim, dragão! Não grite comigo, dragão! Você terá o que merece! Não grite comigo, dragão! Ah! Não grite comigo, dragão Cadê o Ender? A cama não escludiu Olha só, pessoal Eu encontrei um baú Com muita TNT de aniversário Ai Você me machucou, dragão Você está me machucando, Ender, mano Ai O dragão não morre Eu consegui um élitro, galera Eu estou voando Venha, dragão Venha, dragão Dragão, você conhecerá A morte Ó como é bom ter um élitro Eu estou voando Sem limites Venha, dragão Você conhecerá o fim Você conhecerá o fim O fim do fim Dá donate, dá donate, dá donate Me dá donate, seja membro Seja membro do Felipe Neto Seja membro, membro Membro do Felipinho Porque o Felipinho Derrotará A A A vitória Agora você Muito fácil, pessoal Foi muito fácil Essa partida aqui É Agora como vocês podem ver Olha o tempo Olha o tempo que a gente terminou Sobe o crédito Sobe o crédito Sobe o crédito Para a gente ver Quanto tempo levou Sobe o crédito Olha, temos um ovo Yey Muito fácil, galera Como vocês podem ver A gente deu muita sorte Em tudo que a gente fez Aqui agora E a gente Simplesmente Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Então Muito fácil, tá ligado Assim Eu acredito que essa foi a seed mais fortuna de todas Que alguém poderia conseguir No No meio das speedruns Então Eu já vou enviar essa run Para Para o site das speedruns do Minecraft Porque foi Um recorde mundial E foi muito fácil E foi muito Muito fácil Foi tudo muito Doido E é isso aí, galera Deixa o like Se inscreve no canal E não usem criativo Criativo não é legal Fui E não usem criativo E não usem criativo E não usem criativo